É isso aí, é desse jeito que a gente faz o samba, dessa forma, resgatando essa essência maravilhosa do nosso partido, a diferença é que nós usamos o nosso samba para engrandecer e louvar o nome do nosso Deus, resgatando uma história maravilhosa e levando vida, vida na essência, e pra isso chamei uma rapaziada aí de primeiro, meu irmão Luciano J.S., chamei também, Estorceginho Vizic, Ricardo, Olavo Amor, Rodrigão Sete Cortes, é isso aí, rapaziada, Nós vamos de samba, partido do altíssimo, mais ou menos assim O meu louvor, eu canto assim, esse é o meu jeito de adorar Ao meu Senhor, ao meu Jesus Com samba sempre eu vou glorificar O meu louvor, o meu louvor Eu canto assim, esse é o meu jeito de adorar Ao meu Senhor, ao meu Senhor, ao meu Jesus Com samba sempre vou glorificar Entendo e respeito toda opinião Pra muitos talvez não haja compreensão Mas eu não vou conversa alheia Eu canto samba, pois a palavra de Deus me franqueia Meu louvor, eu canto assim, esse é o meu jeito de adorar Ao meu Senhor, ao meu Senhor Ao meu Senhor, ao meu Jesus Com samba sempre vou glorificar Meu irmão Luciano J.S., tem a história de um camarada aí Que era no Tamo Junto na época de Jesus Cristo Eu queria entender mais ou menos Como que esse camarada chegava Porque esse tal de Tamo Junto vem tudo quanto é época Explica pra mim mais ou menos aí como é que é Fala um pouco da história dele Pastor Aguinaldo, essa história deu o que falar, velho O cara era colado com Jesus Vacilou, deu uma brecha É mesmo? Aí a história trouxeu, porque o galo cantou Como é que foi? Olha o galo cantando Antes que o galo cante Três vezes me negarás Antes que o galo cante Três vezes me negarás Assim disse Jesus para Pedro Três vezes me negarás Assim disse Jesus para Pedro Três vezes me negarás Antes que o galo cante Três vezes me negarás Antes que o galo cante Três vezes me negarás Assim disse Jesus para Pedro Três vezes me negarás Assim disse Jesus para Pedro Três vezes me negarás E foi assim E foi assim Que tudo aconteceu Com Pedro que era amigo Pecou e se arrependeu Hoje não é diferente Com o povo que serve a Deus Se não se arrepender O galo canta outra vez pra você Antes que o galo cante Antes que o galo cante Três vezes me negarás Antes que o galo cante Três vezes me negarás Do cavalo É mesmo meu irmão Luciano? Vou te contar uma história De um camarada Que era do cavalo Ele tinha que servir a Deus Mas ele não entendia Aí ele começou a perseguir os crentes E aí O que aconteceu? Numa caminhada Ele caiu literalmente do cavalo Minha avó falava Menino Anda direito Senão você vai cair pro cavalo E eu também não entendia Cai várias vezes do cavalo E entendi hoje Tem que servir a Deus Então vamos ouvir essa história Pastor? Ele teve que cair do cavalo Pra entender que serviria a Deus Ele teve que cair do cavalo Pra entender que serviria a Deus Ele teve que cair do cavalo, pra entender que servia Deus Ele teve que cair do cavalo, pra entender que servia Deus No caminho de Damasco, uma luz apareceu Brilhou de uma tal forma, que a sua visão perdeu Ouviu uma voz do alto, dizendo porque me persegue Salvo se arrependeu, e é uma referência de como a Cristo se serve Ele teve que cair do cavalo, pra entender que servia Deus Ele teve que cair do cavalo, pra entender que servia Deus Ele teve que cair do cavalo, pra entender que servia Deus Ele teve que cair do cavalo, pra entender que servia Deus É isso aí A gente quer agradecer a Deus Por essa oportunidade única Louvado seja o nome do nosso Deus Maravilha Ô glória Valeu rapaziada E assim a gente vai cantando o nosso samba Pra engrandecer o nome daquele que vive E assim a gente vai cantando